Música Coisa boa que é bisbilhotar a vida dos outros na internet, né? Not! Mas é verdade, todo mundo faz isso. Então tem sites que você só pode logar com a sua conta e bisbilhotar a sua própria vida. Mas aqueles que aceitam a bisbilhotice de qualquer pessoa, há quanta diferença. Este site, o tuanalist.com, vou mostrar a carinha dele aqui, ele é uma espécie de teste de personalidade do Twitter. Você entra com o perfil do Twitter de qualquer pessoa, não é só o seu, é de qualquer pessoa. E ele mais ou menos analisa o tipo de personalidade desse perfil. Se ele é uma pessoa que fala muito, muito blá blá blá, se ele é um spammer, enfim. Dá pra você pesquisar por palavras e dá pra você fazer uma análise da personalidade do perfil. Você pode botar gente famosa, daí você vê o resultado, você pode twittar. Gente que você odeia, você pode... Se o resultado for ruim, você twita e divulga. Se for bom, você esquece. Vai trocando até achar um ruim. Você pode pôr o seu mesmo pra ver. Enfim, é uma brincadeira. Não é, assim, uma coisa muito científica. Mas é divertido de você brincar. O Twitter, ele tem muitos aplicativos, dá pra você brincar com tudo. E o Tuanalist é mais uma opção de brincadeira. Aí eu fiquei de mal dele, porque eu botei o meu próprio nome e... Bota o meu que você vai ver o que deu. Não vou contar pra você. Fica a surpresa. Não é muito coisa boa, mas fazer o que é a vida, né, gente? A gente tem que aceitar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho